Sobre minha autunada de vez E o meu pés tirou da vaga E do meu indio soma camês E sobramês matá-feira de O meu pés tirou da vaga E do meu indio soma camês O meu pés tirou da vaga E do meu indio soma camês E o meu pés tirou da vaga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.